Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje estamos aqui pra testar o nosso kit de pincéis que eu mostrei pra vocês aí num vídeo de comprinhas, esse kit da Real Love, lindão, super colorido tem as cerdas muito, muito macias e a gente vai fazer uma maquiagem muito legal aqui eu separei produtos que eu já trouxe aí pra vocês em vídeo testando makes pra gente continuar usando eles em outros vídeos, porque às vezes eu uso o produto aqui com vocês em testando makes e nunca mais apareço com eles aqui em vídeos então eu peguei aqui vários produtos legais, vamos ver como é que vai ficar essa maquiagem bora lá eu acho que eu não me fiz clara, gente, no vídeo das comprinhas, tá? porque eu falei, gente, vocês querem um vídeo só dos pincéis ou vocês querem um vídeo dos pincéis testando as comprinhas? e aí vocês falaram, não Ju, a gente quer um vídeo dos pincéis você fazendo uma maquiagem e sim, gente, pra testar os pincéis a gente tem que fazer uma maquiagem mas eu realmente não fui clara eu queria ver com vocês, vocês queriam que eu testasse aquelas maquiagens com esses pincéis ou outras maquiagens, entendeu? mas enfim, eu errei, foi mal, só pra deixar claro fiz um cata aqui de produto pra nós testar esses pincéis, então vamos lá vou dar uma prendidela aqui no meu cabelo, porque ele tá molhado, eu acabei de lavar e eu gosto de prender pra evitar o fator encolhimento, vocês não estranham não, tá? porque o pessoal do Instagram já tá acostumado, vocês acham que não vamos começar a nossa maquiagem com os produtos que eu passo com as mãos, tá? vou usar o BT Fruit de Bruna Tavares lembrando que todos esses produtos que eu vou usar hoje aqui já saiu aqui em algum vídeo provavelmente vídeos testando makes, tá? eu amo, ele tem um cheiro muito bom, uma textura em gel, a pele adere e fica linda agora eu vou usar esse primer aqui, ó, da Mahave ele é siliconado, gente, e eu gosto bastante, tá? vou explicar por quê eu tenho pele oleosa e geralmente, ó, um pump eu espalho dos dois lados um pouquinho na testa e é o suficiente, realmente, tá? ele tampa muito bem meus poros e eu já vi várias pessoas falando que evitam primers siliconados porque tem a pele oleosa e o silicone gera mais óleo na pele e comigo não acontece isso, tá, gente? eu nunca notei uma piora na minha oleosidade usando esse primer eu acho ele muito bom, ele tem um sensorial aveludado maravilhoso, então, eu realmente indico muito agora eu vou pra base, gente e preciso dizer pra vocês que não tem pincel de base nesse kit de pincéis, tá? e pra mim não é um problema porque eu amo aplicar base e corretivo, enfim, com esponjinha eu não sinto falta realmente de um pincel pra base mas eu já quero deixar aí bem explicado pra vocês que se você tem o hábito de aplicar base com pincel esse kit já vai te faltar o pincel de base ele já começa aqui com os pincéis de face e são pincéis grandes, sabe? não tem nenhum kabuki de topo reto que geralmente é o que a gente aplica a base não tem um linguinha de gato que a gente poderia espalhar a base depois dar acabamento com esponja então eu realmente não encontrei nessa parte de pele um pincel pra base mas tudo bem, tá? de verdade, gente, não é um problema pra mim eu escolhi usar a base Mega Matte da Louis Ansi eu lembro que quando eu usei ela aqui no canal com vocês eu achei ela muito boa e sei lá, nunca mais usei, gente esponjinha da Seven Colors e a minha base, gente, é na cor 1, tá? e ela é um pouquinho escura então isso é um ponto não muito bom peguei aqui, ó, a minha base vou fazer toda a cobertura da minha pele e aí sim a gente vai começar a usar os pincéis, tá? ó, gente, coloquei no máximo de zoom aí pra vocês verem como essa base é bonita então aqui, ó, com a base e sem a base base aplicada em todo o rosto agora a gente vai pro corretivo esse eu testei recente com vocês é o corretivo número 100 da Adversa eu achei ele bem legal vou espalhar aqui com a esponjinha, né? pra gente fazer a área de iluminação achei ele bem clarinho não fica pesado na maquiagem é bem o estilo que eu gosto, sabe? nada muito grosseiro área de iluminação feita vou dar zoom só pra vocês verem como esse corretivo ele fica bem natural, sabe? não fica feio na pele pozinho solto eu vou usar o da Ana Ju esse daqui é na cor real tiro os vincos primeiro aí vem com o pozinho selando toda essa região e aí enquanto a gente vai fazendo o restante da pele contorno, sobrancelha esse pó aqui vai agindo e aí o baking vai sendo feito, tá? que eu torno a falar pra você não adianta você fazer essa técnica aqui na maquiagem e não deixar agir porque daí a técnica não vai ser feita da forma certa agora a gente vai pros pincéis gente aqui atrás inclusive vem tipo falando pra qual parte da maquiagem você pode usar o pincel só que isso aqui é só pra você ter um guia realmente não significa necessariamente que você tem que usar o pincel praquilo eu vou usar de acordo com o que eu acho que tem que ser, beleza? vou usar primeiro esses pincelzinhos azuis certo? e aqui na caixinha ele fala que esse chanfrado é pra blush e esse aqui que é mais arredondado é pra contorno vou usar ele mesmo pra contorno conforme tá escrito aqui, tá? esse aqui é um bom pincel pra blush e contorno mas eu vou usar esse aqui conforme eles estão falando que eu acho que vai ser bem legal a experiência esse aqui eu só não vou usar porque eu senti ele um pouquinho fininho, tá? e eu gosto de uma coisa mais esfumada aqui no contorno mas eu amo o pincel chanfrado pra contorno hoje eu vou utilizar essa paleta aqui Strobe Glow da SP Colors que eu amo, gente essa paleta é muito perfeita ela tem quatro tons de pós e quatro tons de iluminadores e eu gosto de fazer uma misturinha com esses dois últimos aqui pra fazer meu contorno e por que que eu resolvi usar essa paleta? porque ela voltou pro estoque da SP Colors ela já tá nas lojas novamente então eu consigo usar sem culpa porque às vezes eu usava vocês falavam, João, eu não encontro e voltou, gente inclusive eu vi que chegou na VIP Makeup se eu não me engano vou pegar aqui, ó vou fazer a misturinha e aí eu já vou depositar daqui da raiz do cabelo já fazendo movimentos circulares porque o pincel é arredondadinho então eu acho que vai ficar um acabamento esfumado bonito o contorno é na direção da ponta da orelha deixa dois dedos longe da boca e finaliza ele aqui eu já tenho um buraquinho aqui, ó que eu acho que vocês conseguem ver então eu já sei onde é o meu contorno facilmente é só eu me olhar no espelho e eu já sei onde eu tenho que aplicar que é acima desse buraquinho mas se você não tem é válido fazer assim e seguir mesmo a ponta da orelha em direção à boca e deixar dois dedos gostei muito do pincel, gente extremamente macio toque no rosto assim, parece que tá fazendo um carinho e deixou o contorno muito esfumadinho muito bom de verdade diria até que esse pincel pra mim foi melhor pra contorno do que o chanfrado porque com o chanfrado eu não consigo fazer isso aqui, ó esse é arredondado então ele já deixa tudo no jeito que eu gosto vou usar mais ele pra contorno agora a gente vai varrer o pó solto e aí eu peguei o maior pincel que vem no kit, né que é o pincelzão de pó e aí eu vou usar o pó da Vult na cor 2 muito macio, gente de verdade ele é tão macio que eu sinto a necessidade de dar uma seguradinha aqui nas cerdas pra usar ele eu já falei aqui pra vocês que eu gosto de pincel de pó que seja um pouco mais mais preciso quando eu encosto na pele entendeu? que ele não seja tão fofo porque minha pele é oleosa então eu sinto que um pincel muito fofo na hora que eu venho com pó o pó não fixa tanto na minha pele então eu gosto de um pincel mais preciso porque assim eu sinto que o pó vai fixar mais na minha pele e com isso a minha pele vai durar mais tempo por ser uma pele oleosa mas é muito bom também, ó nada que uma seguradinha aqui no comecinho das cerdas não dê jeito falei que eu ia fazer a sobrancelha, né não fiz, esqueci mas tudo bem já tinha dado um tempo legal aqui do baking agir então vamos agora pra sobrancelha a gente vai usar o pincelzinho chanfrado ele é bem, bem fininho e aí eu escolhi esse produto que faz tempo que eu não uso com vocês que é a pastinha, né da Fenza na cor C2 a minha pastinha não tá completamente seca mas tá um pouquinho então eu vou aplicar uma gotinha de diluidor esse aqui é o da Face Beautiful e preciso falar uma coisa eu fui pegar outro pincel porque eu sinto falta de uma escovinha pra deixar tudo no lugar e também pra ir esfumando conforme eu vou preenchendo então aqui nesse kit da Real Love a gente já não tem essa escovinha, tá ele é um pincel chanfradinho fininho então eu gostei bastante disso porque ele te dá mais precisão sobrancelhas preenchidas eu preciso dizer que isso aqui eu senti falta, tá de uma escovinha nesse kit senti mais falta da escovinha do que de um pincel pra base e esse aqui, gente é o pincel que eles indicam aqui pra passar iluminador vocês têm ideia, gente de um pincel desse tamanho pra iluminador é quase um pincel de pó aí eu achei bem doido ó, o pincel que eu usei pra pó e o pincel que eles indicam pra iluminador eu achei muito grande de verdade então pra gente testar os dois pincéis o que que eu vou fazer? eu vou usar um blush depois eu vou passar um que é cintilante por cima com outro pincel pra gente poder testar os dois e eu dizer pra vocês o que que eu achei então eu vou usar esse blush aqui da Kenup na cor colorado é um tonzinho clarinho muito lindo e aí pra isso eu vou usar o pincelzinho azul chanfrado, tá muito legal, gente gostei também dele pra isso ó, já vou puxando assim no sentido do contorno pra ficar tudo bem uniforme aqui, bem legal gostei eu achei que eu não ia gostar sendo bem sincera porque eu achei ele um pouquinho fino e também pode ser que ele esteja fino porque ele tava aqui na embalagem então é comum também quando a gente compra os pincéis eles estarem mais fechadinhos e conforme a gente usando as cerdas irem abrindo e ficando melhor é, mas eu gostei, gente a aplicação, ó foi feita de uma forma muito legal não ficou manchado e aí pra gente poder testar esse aqui eu peguei esse produto aqui que ele é vendido como um iluminador mas eu uso como blush cintilante, tá? esse que eu tenho é na versão A com o pincel grandão e vamos ver aqui se vai dar alguma diferença nossa deu, né galera? o que eu tô percebendo desse kit é que os pincéis que são arredondados o de pó o que eu usei pro contorno e esse aqui foram os meus favoritos porque eles têm um parece que eles são perfeitos, sabe? no sentido de aplicação do produto de maciez de de como o produto fica na pele eu gostei muito dos arredondados agora eu vou pra Bruma e eu vou usar essa daqui, ó gente porque eu escolhi ela porque eu amo a Purple dessa linha da Fenza eu ainda prefiro a Purple mas eu queria dar ênfase também pra Pink porque ela é muito boa também agora então o único pincel que nos sobrou pra testar iluminador foi o pincel vassourinha eu escolhi hoje o iluminador da Ana Paula Marçal que eu usei aí num vídeo que a gente fez uma maquiagem com os produtos Ana Paula que eu comprei esse iluminador é na cor Golden Shock ele tem uma pegada dourada mas ele fica a perfeição no rosto meu rosto ainda tá um pouquinho molhado da Bruma tá? vou pegar aqui ó e vamos olha só gente esse iluminador é lindo e até que ficou muito bom muito bem aplicado com o pincel vassourinha acho que eu vou ressuscitar o iluminador aplicado com o pincel vassourinha galera caraca amiga achei que eu não ia gostar realmente mas achei que ficou muito bom agora sobraram quatro pincéis pros olhos eu vou começar com esse amarelo porque ele é um linguinha de gato e aí eu vou usar a camuflagem fair na cor fair da mais vaidosa também tem vídeo aqui no canal que eu testei as makes que eu comprei da mais vaidosa e aí ó eu vou vir com o pincel linguinha de gato pra poder passar esse corretivo aqui na minha pálpebra quando eu testei esse produto aqui da mais vaidosa achei ele bem legal eu não gosto de linguinha de gato que é muito gordo sabe esse aqui eu achei que tá numa medida que eu gosto ainda sobraram uns pincéis verdinhos eles são bem legais eu gosto tem esse aqui ó que é um desfumar ele é fofinho ele é pequenininho eu achei que ele ia ser mais preciso mas ele é fofinho viu então gostei disso que eu acho que esse aqui é o único que eu tenho nesse estilo pequenininho e fofo geralmente os pequenos que eu tenho são bem durinhos precisos então a gente tem esse e esse aqui maior desfumar e temos esse gente que eu achei diferente eu acho que não sei não costumo usar pincéis desse estilo aqui ó de olhos nas minhas maquiagens vamos ver se a gente consegue incluir em algo pincelzinho desfumar que é um pouquinho mais preciso paleta constellation eu vou pegar esse tom mais escuro e aí ó eu vou aplicar esse tom em toda a parte aqui debaixo do meu olho o legal desse pincel é que ele ele é fofinho mas ele não é tão grande então eu consigo chegar com ele aqui no cantinho interno e ficar bem legal batidinhas com arrastadinhas pra baixo aqui ó na bordinha agora eu vou pegar esse tom aqui do lado com o mesmo pincel e com ele eu venho nessa borda do tom mais escuro que a gente aplicou ó agora eu vou usar esse pincel que inclusive eu deixei ele pra parte dos olhos mas eu tava pensando em usar ele como pincel pra iluminador tá bom então só pra deixar a dica pra vocês mas eu deixei ele pros olhos porque como ele é grande e eu vou aplicar uma sombra aqui na borda já expliquei pra vocês quanto maior o pincel é e a gente aplica na borda mais esfumado mais bonito fica esse degradê porque ele vai sumindo e fica bem legal então eu vou pegar esse pincel e vou pegar esse tom aqui e aí ó com esse tom eu vou fazer bolinhas aqui na borda porque com a bolinha a gente já consegue deixar aquele degradê bem bonito vou pegar de leve esse aqui ó também lá pra cima ó bordinha o nosso esfumado tá prontíssimo e os pincéis estão muito aprovados muito macios gostei bastante de trabalhar com eles viu só pra gente não deixar de usar esse aqui ó chanfradinho o que que eu vou fazer vou pegar uma sombra aqui vou tentar fazer com o pincel geralmente as sombras mais brilhosas eu gosto de aplicar com o dedo tá vou pegar esse tom aqui e vou aplicar aqui ó no interno pra ver como é que vai ficar tô tentando usar a pontinha dele porque tá vendo que ele é chanfrado então tô usando essa pontinha eu pego com a pontinha e aplico com a pontinha gostei pra isso sabe por que eu gostei porque ele encaixa aqui certinho ó no cantinho da lágrima tá vendo aí você desce sobe já fica tudo esfumadinho esse tom cintilante porque o pincel é fofinho não é que eu gostei galera desse pincel pra isso aqui embaixo eu vou fazer com esse pincel pequenininho também vou só passar um lápis de olho e a sombrinha mais escura aqui e já volto pra gente aparecer bonita e esse é o resultado da nossa maquiagem testando esse kit de pincéis eu finalizei com um batom romance da City Girls esse aqui é na cor 4 tá eu gostei demais da nossa maquiagem vou dar zoom pra vocês verem como ficou a parte dos olhos peço desculpa gente pelo cabelo molhado que é muito raro aparecer aqui assim mas não tem muito o que fazer não não gosto de passar secador no meu cabelo todos os produtos que eu usei aqui com vocês são produtos que eu gosto bastante então já fica a dica e sobre o kit de pincéis eu achei muito bom a única coisa que eu senti falta foi de uma escovinha pra parte das sobrancelhas mas também a gente pode usar esse pincel chanfrado pra fazer delineado e não pra usar na sobrancelha então também fica aí a critério de quem vai comprar e quem vai usar ó, esse aqui é o meu pincelzinho de pó que eu uso né, borracha inclusive eu peguei ele pra passar aqui abaixo quando eu passei a cor escura e eu notei gente que eles são praticamente irmãos o que vem no kit e o que eu uso como pincel borracha vocês pedem muito pra eu falar sobre esse pincel enfim ele é da Playboy e não tem mais gente eu comprei faz muito tempo então essa daqui também pode ser uma boa opção pra vocês tá? comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam da maquiagem dos pincéis dos produtos espero que vocês tenham gostado de verdade tá bom? deixa o like que é muito importante se inscreve aqui pra continuar comigo na tela a gente tem outras opções que eu também te espero por lá que lá também tem vários conteúdos muito bons te esperando um beijo no Cora e até o próximo vídeo